Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Então pra não perder nenhum tipo de vídeo como este, inscreva-se, deixa o like Se tu não deixar o like é porque tu dá a bundinha Ronaldinho Gaúcho é apresentado como um embaixador do Barcelona Tá de sacanagem né? Então roda a vinheta aí Segundo o site Terra, nesta sexta-feira, Ronaldinho Gaúcho foi apresentado como um novo embaixador do Barcelona Selando seu retorno ao clube espanhol para divulgar a imagem do Barça pelo mundo Além disso, ele também vai participar da equipe Legends, quando poderá voltar a jogar com a camisa Blaugrana Ele diz, estou muito emocionado, muito feliz de voltar para casa e ser embaixador do Barcelona Farei o possível para levar o nome do Barcelona ao lugar mais alto Poucas pessoas no mundo podem dizer que são embaixadoras do Barça Não encontro palavras para agradecer ao Barcelona Trarei a minha bola de ouro ao museu em breve O link dessa notícia completa vai ficar na descrição Para mais vídeo como este é esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever Essa é a bolinha aqui no meio Valeu e até o próximo vídeo